Pra você que estava esperando a oportunidade pra comprar o verdadeiro colchão da NASA, o momento é agora. Sabe por quê? Tá rolando Liquida NASA Visco, o verdadeiro. E ó, é só aqui na FA Colchões. Já contei pra vocês da qualidade que possui o selo inera FA Colchões, que garante a qualidade do seu sono. E olha só, a promoção tá rolando no conjunto box tamanho clean, molas ensacadas, gente. E claro, com aquela camada de Visco, que é espuma que te abraça, pra te proporcionar aquele sono gostoso. E olha só, gente, tudo isso com um precinho muito especial, de R$ 3,278 por R$ 2,399. Acredita que dá mais de R$ 800,00 de desconto? É só aqui na FA Colchões, né? Faça o convite pra você vir conferir de pertinho. FA Colchões faz parte do grupo Moda Casa Brasil, presente em Balneário Camboriú, Cascavel e Paulotina. Segue lá, arroba Moda Casa Brasil.